Minha mulher me deixou, tá com um mês e quinze dias Depois que ela viajou, bebo cana todo dia Durmo do lado de fora, do jeito que eu tô agora Se ela voltasse eu queria Oh mulher, você é linda, és a linda das mais lindas Igual a você no hotel És a flor que solta um cheiro Rainha desse vaquinho Você só me faz o bem Meu coração é só cedo Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta Teu cheiro me aliberta Oh mulher querida amada Você é minha paixão Rainha dessa canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer O que eu sinto por você Tem a mão do tempo a paz Eu vou falar pra seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se ele não concordar Vou contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaços Mas pra te ter nos meus braços Não tem medo de morrer Oh meu tchê 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 É só enchendo e derramar E pode beber Mulher tu és um encanto De todo o Silvio Romão Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza Quem criou essa beleza Tão deslumante e serena Tu és a tremenda gás Da que a máscara morte passa E depois vai chorar com fé Sou vaqueiro apaixonado Quero estar sempre a teu lado Te amar constantemente Lá no quarto ou no banheiro Vai olhar teu corpo inteiro Perfeitinho e lindo demais Só faz a paixão crescer Porque mulher como você Todo homem anda atrás Eita meu patrão Que ao vivo é desse jeito Meu véi A Lozones versão Meu patrão Jeovã Dias Tá no Jô de Misturado Parceiro Zé Aires Que bacana presença Curtindo com a gente Tomando aquela Zé Ari Minha bota tá arrancando Que um solado Mas não tem nada não Vai segurando assim mesmo Vou tomar um aqui Pera aí Com essa aí Deixa eu ver se vocês conhecem Essa aqui Deixa eu ver se vocês conhecem Essa aqui Tchau, tchau.